Red Dragon Eris, adaptador de teclado e mouse, galera, funciona no Playstation 3? Eu já fiz vídeo aqui falando se funciona em todos os consoles, discutindo essas dúvidas e tirando dúvidas com o pessoal também Mas hoje a gente vai descobrir na prática se realmente funciona no Playstation 3 Então fica até o final do vídeo aí que a gente vai testar esse produto aqui e ver se vai rolar direitinho, galera, vamos lá! Galera, já peguei aqui o adaptador Red Dragon Eris e pra quem não me conhece, eu sou o Diniz Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder esse tipo de conteúdo que muita gente pergunta aqui Eu sei que vocês têm muita dúvida em relação a esse produto aqui ainda Então, galera, se inscreve no canal que você é novo por aqui pra continuar assistindo esse tipo de conteúdo aqui E a gente já tem todo tipo de dúvida, então vamos lá! Play 3 aqui, eu vou ligar o Play 3 e a gente vai testar esse aqui, eu nunca testei, vai ser minha primeira vez testando e tirando nossas dúvidas Até mesmo minha própria dúvida, vamos lá! Adaptador, cabo do adaptador Vamos lá, ligar direitinho Onde a gente sempre vai ligar esse cabo que no caso vai ser aqui, ó X1 P4 M5 P3 Não sei se esse P3 significa alguma coisa relevante ao Play 3 Então... Então, galera Vou ligar no USB do Playstation 3 Em tempo real com vocês Liguei aqui no Play 3, ó Já, monitor Cadê o controle do Play 3? Deixa eu ligar aqui o Play 3 Deixa eu ver se tá focando legal aí pra vocês Que pra mim não dá pra aparecer, né? Então vamos lá Vamos testar isso aqui, tá ligado aqui? Aqui é o cabo do controle do Playstation 3, né? Como a gente faz esse procedimento no Play 4 também, do cabo USB Vamos ligar aqui o cabo USB do Playstation 3 aqui E ligar os periféricos, né? Obviamente Vamos ver aqui direitinho Não sei como é que é a questão do Playstation 3 Nunca testei, tá galera? Então vai ser meu primeiro teste aqui, ó Controle Ó, já deu sinal aqui Do controle, ó Do vermelho Agora vamos ligar O teclado e o mouse Acho que esse aqui é o teclado Liguei o teclado Ó, já conectou ali o teclado Não sei nem onde eu vou pôr aqui essas coisas Vamos ligar o mouse Vou dar uma volta aqui mesmo Deixa eu ver Muito fio aqui, galera Nossa Tem muito fio aqui Vamos ligar aqui, coisa rápida Beleza Hora da verdade, galera Vamos ver agora se realmente funciona Adaptador Já tá ligado aqui, ó No Playstation 3, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês Tá ligado aqui o adaptador no Playstation 3 Vou ligar o controle também E vamos testar esse jogo aqui Que é o Battlefield Band Company Galera, pra vocês tá indo rápido aqui no vídeo Porque pra mim aqui demorou um pouquinho Que eu tava instalando esse jogo Não tava instalado Então vamos lá testar Vou ligar aqui o controle E ligar os periféricos Que são o teclado e mouse, né, galera? Eu já fiz um pequeno teste aí Não no game, mas sim no console Agora vamos testar no game Vamos lá Ligar direitinho aqui os cabos Cabo do mouse E vamos lá, galera Bom, eu vou dar uma volta aqui mesmo Eu não vou puxar tanto assim, não É muito fio aqui, galera Vocês não tem noção aqui A doideira que tá isso aqui Então vamos lá Ainda não mexeu aqui, né? Será que não foi? Porque no Playstation 3 Eu não sei se eu tenho que configurar alguma coisa, galera Bom, eu acho que não foi Eu acho que não foi não, hein, galera? Deixa eu ver aqui agora Porque na questão Aqui, ó Tá funcionando A questão tá funcionando aqui Do... Do jogo, ó Mexendo no Playstation 3 Tá funcionando Mas e aí? Não vai funcionar Em outras Ocasiões? Eu acho que não vai funcionar não, hein, galera? Olha lá Ele fica meio que Fora de ordem Olha lá Entre Realizar essa... Não Vamos voltar aqui no C Pra ver Não, volta Não sei se tem outros botões Que mexe aqui Vou apertar de tudo F1 Não Vou mexer no controle também Cara, é estranho Não funciona, hein, galera? Não funcionou aqui, cara Que brisa É, galera Infelizmente no Playstation 3 Eu vou ter que configurar algumas coisas também Pra ver se vai funcionar O Playstation 3 Ele reconhece Mas ainda não configurei Pra rodar os jogos Ó Tem que configurar ainda, eu acho Não funciona Apertando tudo com até botão aqui, ó Não funciona Então praticamente é só no Playstation 4 mesmo Que vai funcionar isso daqui Era assim Espero ter tirado a dúvida de vocês Em questão do Playstation 3 aqui Rodando o Red Dragon Eris Bom, pelo que eu vi aqui Você... Pelo que eu mostrei pra vocês aqui Ele reconheceu no Playstation 3 Mas na hora de rodar o jogo Não reconheceu Então Tipo, infelizmente Não dá pra mim testar isso com vocês aqui Pelo fato de que Não funciona No Playstation 3 Esse jogo aqui é muito bom É o... É o Battlefield Belly Camp Quando o Battlefield era bom Então Tá aí, galera Esse aqui é o adaptador Que eu sempre uso no Playstation 4 No Playstation 4 ele funciona normalmente Espero ter tirado a dor de vocês Se ficou alguma dúvida ainda, galera Comenta aqui nos comentários Ou me segue no Instagram também E se você for novo por aqui Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos, galera Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo